Oi gente, eu sou a Dani Martinez e o vídeo de hoje é um pouco nostálgico. Quem aqui se lembra do Orkut? Pra quem não conhece, o Orkut foi uma das primeiras redes sociais a bombar aqui no Brasil. E pra você entrar no Orkut, você tinha que ser convidado por alguém que já participava dele. E quem já participava dele se sentia muito importante. Ela convidou! 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 Agora o Orkut é meu. O quê? É isso mesmo que você escutou, sua cobra chata? Eu tenho um convite! É gente, o Orkut era uma rede social muito legal. E o que era uma febre nele eram as comunidades. E eu vou contar pra vocês que eu era um pouco popular lá. Eu tinha mais ou menos ali 50 comunidades. Eu amava criar elas. E a maior delas tinha mais de 500 mil membros. Quem sabe até você já não era da minha comunidade. O nome dela era Tenho Ciúme e Cuido do Que É Meu. E aí depois de um tempo surgiu o Facebook. E muita gente relutou pra sair do Orkut pra entrar no Facebook. E eu confesso que eu fui uma dessas pessoas. Porque eu não queria largar minhas comunidades e não queria largar a minha colheita feliz. Sim, gente, eu amava roubar lá as frutinhas, as coisinhas dos meus amigos. Vou pegar aqui nessa mãozinha. Vamos lá. Olha só, eu tenho uma plantação de nabo. Ah, eu dei uma plantação de nabo. E aí o tempo foi passando. O Orkut foi morrendo cada vez mais. Até que no dia 30 de setembro de 2014, ele finalmente foi desativado. Não se preocupe, amigo. Os seus segredos morrem comigo. Ele se foi. Venha, vamos pra casa. E se você tinha um Orkut e quer relembrar ali as coisas que você tinha, os scrapbooks, depoimentos. E recolher suas fotos também que tinham lá. É possível até setembro de 2016. Dá uma jogada lá no Google que tem bastante gente ensinando. Em homenagem a essa grande rede social que foi bem legal, porém já está falecida. Eu fiz o Orkut de geladeira. Na verdade é um porta-recado bem legal. Aqui você pode colocar uma foto sua. Escrever seu nome. Aqui você vai deixar um recadinho pra alguém que está lá na sua casa. Qualquer coisa ou algo que você queira lembrar. Aqui embaixo você pode colocar os aniversariantes que estão mais próximos. E aqui desse lado tem os meus amigos. São todos meus amigos, tá gente? E aqui embaixo tem algumas comunidades, algumas coisas assim, só pra relembrar, pra ficar bem legal. Mas fica super estiloso lá na geladeira, gente. E se você não conheceu o Orkut e prefere ainda assim o Facebook, eu também disponibilizei pra vocês o layout do Facebook. E essa ideia toda eu tive graças à empresa Volcolar. A loja deles é online e eles possuem vários produtos pra você personalizar. Tem caneca, squeeze e tem também esses imas aqui. Muito fofo pra você colocar sua foto pra complementar ali o nosso mural que vai ficar ali na geladeira. E ele vem assim bem bonitinho dentro desse pacotinho de zip. E as fotos vêm assim com o ima atrás. São bem bonitinhas. E o legal é que você pode selecionar ali do seu computador. Ou puxar direto do Facebook e do Instagram. Ah, e olha o que eu ganhei deles também, que coisa mais bonitinha. É uma capinha de celular personalizada. Ele tem todos os modelos de celular. E tem pra tablet também. Você pode colocar assim uma foto única. Você pode encher de foto ali na sua capinha. Fica bem legal. E pra você que gosta de dar um presente diferente. Lá no site deles também tem um vale presente. Que você pode presentear a qualquer pessoa. E o site deles eu vou deixar também aqui na descrição. Acesse lá, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E chega de merchan, vamos lá aprender? Vamos precisar de uma folha magnética adesivada. Essa folha na verdade ela é uma placa de ima. E ela vem com um lado totalmente adesivado. Precisamos de estilete, tesoura, contacto transparente. Um pedaço de fita de cetim. O tamanho e a cor, tanto faz. Régua. Marcador pra quadro branco. E o molde que você vai escolher qual você preferir pra enfeitar a sua geladeira. Que é só imprimir. Eu vou deixar o link disponível aqui na descrição do vídeo. E também na minha página do Facebook. A ideia desse trabalho é você ter na sua geladeira um lugar pra você deixar recados. Lembrar dos aniversariantes mais próximos. E ficar ali uma nostalgia bem legal. Eu vou disponibilizar o modelo do Orkut, que é esse. E também o do Facebook. No modelo do Facebook, você vai recortar essa parte aqui pra colocar a sua foto. Ou se você entende um pouco de Photoshop, você pode colocar já a sua foto aqui antes de imprimir. No caso do Orkut, aqui tem o lugar da foto também. E se você também entende de Photoshop, você pode fazer uma brincadeira colocando aqui quem você quiser. Nós vamos começar utilizando a manta magnética, tirando todo o adesivo aqui de trás. Essa parte aqui ela é autocolante, então muito cuidado pra colocar a sulfite bem retinha. Deixa bem próximo, mira bem aonde você vai colocar. Coloca apenas uma ponta, eu coloquei aqui a lateral. E vou passando a mão bem devagar, trazendo pra baixo pra não criar bolha. E agora é só passar por cima do modelo o papel contact transparente. Eu deixei só um pedaço assim pra fora pra ir colando aos poucos. E agora é só ir puxando aqui embaixo e passando o dedo pra ir colando aos poucos. Tem que ir colando de pouco em pouco, passando o dedo com muita calma, que é pra não criar bolha. Depois de colado o contacte, nós vamos recortar com a tesoura essas bordas brancas. Terminei aqui, já recortei toda a volta. E agora com a fita de cetim, eu vou fazer um suporte pra pendurar a caneta. Você vai virar ao contrário. A fita de cetim, você vai dobrar ela ao meio. Porém, um lado você vai deixar mais pra baixo do que o outro. E vai deixar aqui pra fora um espaço pra encaixar a caneta. Posso até colocar aqui mais pra dentro. E aí eu peguei um pedaço de fita larga, ou durex mesmo, e vou fixar aqui atrás. E assim você tem já o suporte pra pendurar. Outra forma de você também colocar a fita, é você colar ela aqui na manta. E depois por cima a folha que você imprimiu. O importante apenas nessa hora é que você recorte essa borda. Que é pra poder colar rente ao imã, porque depois você não vai conseguir recortar com a fita ali. E aí é só você colar o restante. Vai passando a mão com calma pra não criar bolha. E agora a mesma coisa o contact por cima. Coloca a borda aqui e vai espalhando. Essa parte não tem problema passar um pouco, porque você pode recortar ainda. E aí é só com muita calma ir passando o dedo pra evitar as bolhas. E agora é só recortar a borda branca, igual o outro. Aqui na parte da foto você tem duas opções. Se você comprar as fotinhas com imã, ou até mesmo imprimir a foto e colocar nessas mantas também, você pode só colocar por cima, porque ela fixa o imã no imã. Ou você pode, com o estilete, retirar toda essa parte, deixar ela vazada, e por baixo colocar apenas a foto quando você for apoiar na geladeira. Eu vou deixar esse do Facebook vazado a foto pra vocês verem também como fica. E aí ele fica vazado assim. Você pode tanto colocar a foto com imã, ou colocar uma foto sem imã por baixo. E agora eu vou mostrar pra vocês como que fica na geladeira. É só colocar o imã inteiro aqui. A fotinha você pode colocar no lugar certinho, fica bem bonito. Não esquece de colocar o seu nome. E aí é só você escrever o recadinho que você tiver pra escrever. E pra apagar é muito fácil. É só pegar um pedaço de papel higiênico macio e passar por cima. E pronto. E o mais legal é que esse porta-recado desse jeitinho assim só você vai ter. Ali com sua foto, seu nome e com o que você quiser escrever. Você vai ser exclusiva entre seus amigos. Olha que legal. E se você é igual eu e já comprou as suas fotinhas, é só distribuir em volta também que fica bem legal na sua geladeira. Obrigada, Vocolar, pela parceria. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece, dá aquele curtir que me ajuda demais na divulgação. E finalmente chegou o fim do ano. A gente vai descansar um pouquinho agora. Mas ainda vai ter vídeo no canal que vocês vão acompanhar. Não esquece de clicar no vídeo anterior. Segue minhas redes sociais. E se inscreve no meu canal. A gente se vê por aí. Um beijo. Tchau, tchau.